Em entrevista coletiva, o secretário de saúde de Minas Gerais, o Fábio Baqueretti, afirmou que a partir de sábado as máscaras poderão ser deixadas de lado em ambientes abertos. Porém, ressaltou que cada município tem sua autonomia para liberar ou não o uso do acessório. Diante desse cenário que nós estamos vivendo, com projeção de quedas de casos, continua uma projeção enorme de queda de casos nos próximos dias, diante do fato que estamos há mais de seis meses em onda verde, diante da vacinação completa no Estado, com duas doses acima de 80% e reforço acima de 40%, a recomendação, de novo a recomendação do Estado, é que cada município possa desobrigar o uso de máscara em locais abertos a partir de sábado. Bem, apesar de o governo de Minas ter desobrigado o uso das máscaras, o secretário ressaltou algumas medidas importantes. Aquelas pessoas que estejam com sintomas gripais, ou aquelas pessoas mais vulneráveis, ou as pessoas que se sentem mais seguras com máscara, não se sintam constrangidos em usar máscara. Eu continuo usando máscara ainda em lugar aberto em Belo Horizonte, por exemplo, mesmo sem a sua obrigação. Cada um não se sinta constrangido em usar máscara. A máscara foi muito importante dentro da pandemia e continua. Então, se alguém tiver com gripe, gente, deixe a máscara, vamos proteger o outro. Vá ao trabalho de máscara, na rua fique de máscara. Quando atingir aí a desobrigação, os municípios que já fizeram isso, vamos proteger as outras pessoas. Nesse momento, a importância da máscara. A desobrigação não significa uma estimulação a retirar a máscara. É apenas as pessoas poderem entender individualmente e coletivamente qual é a melhor ação que deve ser tomada. Então, quem quiser continuar com a máscara em local aberto a partir de sábado, não se sinta constrangida. Faça, porque a máscara é muito importante. Já em locais fechados, Fábio Baqueretti disse que a desobrigação do uso da máscara de proteção contra a transmissão da Covid-19 dependerá de alguns fatores. Dentre eles, o avanço da dose de reforço. Em ambientes fechados, quando os municípios atingirem, além dos 80% de duas doses aplicadas, que no panorama geral do estado já aconteceu, alguns municípios ainda não, e chegarmos em 70% de reforço aplicado, a obrigação do uso de máscara pode não acontecer mais, pode ser facultada. Então, nós criamos esse critério. Então, cada município, existem municípios, vou dar o exemplo, Patos de Minas, já está com cerca de 66% em dados oficiais com reforço aplicado. Em dados reais, eles devem ter chegado em 70%. E eu sei que eles tomaram essa decisão também. Então, dentro do nosso critério, por exemplo, Patos de Minas poderia desobrigar em locais fechados, e o fez. Mas a gente, com essa orientação que nós estamos dando, recomendação, os demais municípios vão buscar ainda mais vacinar com reforço, atingindo 70%, eles podem já desobrigar o uso de máscara em locais fechados. E a partir de sábado agora, o programa Minas Consciente, que foi criado com o objetivo de orientar a retomada segura das atividades econômicas no estado, também deixará de existir. Com isso, o secretário explicou como será o enfrentamento da doença a partir de agora. A partir de sábado, acaba, então, o Minas Consciente, um programa que completaria dois anos no próximo mês, muito importante, que dava uma relação de incidência de pacientes e relacionado a ondas, que demonstrou muito eficaz no estado, com uma letalidade bem menor que a do país. A gente vai acompanhar quatro indicadores, que é a variação da incidência, muito relacionada ao que a gente já faz, então, compara a incidência de uma semana com duas semanas atrás. O número de casos de COVID internados em UTI, como não tem mais UTI COVID específico, a gente vai avaliar a proporção de pacientes com COVID dentro dos CTIs do estado. Da mesma forma, a relação de internados por confirmados, ou seja, de cada paciente com COVID, quantos por cento deles internam, para a gente saber se dentro de alguma cepa nova que vai surgir, se muda a proporção que hoje a gente tem da Ômicron, por exemplo, que é essa última cepa que a gente vem acompanhando. E também a fila de pacientes aguardando o leito. Então, se aumentar a incidência, dentro de uma proporção que a gente já estabelece, se aumentar a fila de pacientes, se aumentar a relação de pacientes internados com COVID, pelo número de pacientes, de pessoas que testaram positivo, ou a proporção de pacientes de COVID, isso vai nortear as ações da Secretaria. Quais são as ações? Ampliação de vacinação, ida em cada município, se necessário, ampliação de leitos, várias ações que podem ser feitas pela Secretaria. Então, passa a não ser mais automático, como as ondas, e passa a ser mais cirúrgica e pontual cada atuação da Secretaria.